Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camiro. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Osmar Campo e nós somos o Em Pé na Rede. Hoje, comentando histórias com ele, Brian Rizzo! Quais barulho é o clube do Meloca? Bem-vindo, Brian. Como vai você? Fique à vontade. Fique à vontade. Esse aqui é o nosso banquete. Esse é o seu microfone. Esse é o seu banco. Eu adorei que o Em Pé na Rede viva esse sentado. Estou com preguicinha. Está vendo? A gente instala bem a nossa comunidade. Pronto, perfeito. Isso vai ficar legal porque no YouTube vai parecer que a gente tem a mesma altura. É. Eu acho que tu ainda está um pouco maior. Tu acha? Tudo bem. E aí, gente? Tudo bem? Prazer. Boa noite. Olá. Olá. Que voz boa tu tem, né? Obrigado, cara. Alguém me conhece aqui? Alguém já viu o vídeo dele? Quatro pessoas. É muito bom. Seis pessoas. Quem tu trouxe não conta, então é quatro. Já é bastante e é ótimo as pessoas não me conhecerem muito porque uma das histórias que eu pensei em contar hoje e eu vou trazer um pouco do porquê que eu pensei em contar ela. Ela fala bastante sobre mim e é meio que uma apresentação, assim. Então é legal que não me conheçam. Quem me conhece, desculpa. Se quiser... Quem conhece, ele pode sair do vídeo que vai ser uma merda. Não, mas é legal porque entra em pormenores, assim. Eu sou uma pessoa, vou me apresentar rapidamente aqui, que tem a cabeça um pouco confusa. Eu costumo dizer que eu abro... Tem tratamento. Geralmente tem tratamento. É isso. Tem. Se procurar o médico certo, o remedinho, a receita. Pessoal do mercado financeiro usa muito esse remédio aí. Sim. Falam que... Assim, pessoas que têm TDAH dizem, ó, talvez tu tenha. De repente é bom tu dar uma conferida. É ótimo um diagnóstico de alguém que não é médico. Perfeito. Mas às vezes essa pessoa que tem TDAH nem puxa atenção em ti direito. Pra dar esse diagnóstico. Pois é. Mas eu abro muitos parênteses na minha cabeça, assim, que às vezes demoram a fechar. E eu posso fazer isso aqui agora, inclusive, se tiver muito chato assim. Pode ter acontecido já agora. Já, já, já. Pode. Pode desde o início. Eu vou dar a deixa pra ti, tá? Seja bem-vindo ao Comentando Histórias. Muito obrigado. Pode começar a sua história. Fecha parênteses. Então, eu juro que não é um clichê de stand-up, mas eu tinha pensado numa história, e aí eu tava vindo pra cá. Muito bem. E o motorista do Uber falou assim, as pessoas têm muita curiosidade sobre teu nome, Brian, e aí eu falei, por acaso, tem. E aí eu podia ter contado pra ele, mas eu deixei ele curioso pra ele ver esse vídeo no YouTube depois. Ah, ele vai ver. Com certeza. Muito obrigado, senhor Uber. Parabéns, senhor Uber. E eu... Acesse o vídeo só pra você. E eu achei melhor contar aqui. Então, assim, meu nome é Brian de uma forma diferente. Ele não é Brian como nos Estados Unidos costuma ser. Mas peraí, só um parêntese. Pois não. Tu respondeu o que pro Uber? Eu respondi que sim, aí ele falou, é por causa do Velozes Furiosos? Aí eu falei, já foi mais. Porque o Brian dos Velozes Furiosos morreu, né? E aí ele... Acho que ele não entendeu. Acho que ele não entendeu. Aí foi o Brian pra um lado e o motorista do outro. O cara tá dirigindo. É por isso que aconteceu. O cara dirigindo é o Brian, é o motorista que morreu. Dirige o mal e morreu, hein, seu motorista do Uber. Melhor precisa tomar cuidado. É, talvez tenha sido um pouco ríspido agora, pensando melhor. É um ótimo jeito de começar. E agora o motorista tem um adesivo no carro dizendo, devagar é cuidadoso. Depois tu confere tua nota aí, vê se tu não baixou. Tá bom, vou... Por Deus. Então, e aí, assim, o Brian é escrito diferente. O meu nome se escreve B-R... Ah, são com letras? Com letras. Leideira. Meus pais tomaram esse cuidado. Sim. Tomaram esse cuidado. É B-R, até aí tudo bem. A... Tu chega longe então, né? Pega B-R. Isso. A. B-R-A. B-R-A-B-A. B-R-A de Brasil. B-R-A de Brasil. Aí vem um I. Tá. E depois um outro A. Tá. E um N. Ou seja, é o Brian fonético. É o Brian fonético. Quem lê não vai errar. Sim. Eu acho até melhor do que o outro. Sim, porque é o outro... Você vai chamar E-Bri-An? É. Nos Estados Unidos os caras chamam tipo de Brain. Tipo, Brain. Sim. Brain Storm. Então, aí assim, quem lê não erra. Só que quem vai escrever... Erra toda hora. Ah, tá que bom que a gente não escreve mais também, né? Não, não se escreve mais. Então, pra mim, não é um problema. Eu não escrevo tem uns 12 anos já. No caso dele, o cara do cartório tem que mandar áudio, moleque. Tem que falar e erra tudo. Eu escrevo duas letras e o resto é o que completa pra mim. Às vezes nem é o que eu quero conversar. Eu nem queria perguntar isso. Mas o corretor sugeriu... Tá, 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 tá. Aqui, ó. Tu quer falar uma coisa. A Apple tá dizendo o outro? É, então. Quem sabe mais? Eu ou o Steve Jobs? Hein, quem será? Eu acho que o que tá vivo. Tem esse ponto. E aí, eu meio que aprendi a aceitar que me chamasse de qualquer coisa, assim. Caralho. Esse que é da puta? Porra, tá doido? Porque, ah, Brian, Brian, Imbraim, Ibrahimovic... Ibrahimovic. 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 Tá tudo meio próximo, assim. E aí, eu sou gaúcho, né? Vim do Rio Grande do Sul, vim morar em São Paulo. Estou muito encantado com essa cidade, porque... Todo mundo aqui é de São Paulo? Ninguém deve ser de São Paulo. Levanta a mão que é de São Paulo, por favor. Algumas pessoas são. Essas pessoas que levantaram a mão, elas talvez não saibam que em outros lugares não é comum a gente estar no terceiro andar e passar alguém de bicicleta. É, também. Exatamente. Você que tá no YouTube não sabe disso, mas passou uma pessoa de bicicleta e tá agora, no terceiro andar de um prédio. Aqui em São Paulo isso acontece. Caraca, é verdade, eu me acostumei com essa... Eu também, eu também. E eu não percebi que era normal, né? Então, lá não é normal. Não, é mesmo, mas em Belém também não é, não. Mas eu... No sul geralmente passam de carro. É. É, mas de bicicleta. Não, às vezes em Belém, às vezes acontece. Dependendo do lugar, você vê o cara no terceiro andar, mas ele termina de pichação e desce. É. Não faz mal. Às vezes em Belém o cara tá de bicicleta no terceiro andar, mas depende do vento também, né? Do vento? Cara... E eu vim de uma cidade muito pequena, que chama Rio Grande, que é bem no sul do Rio Grande do Sul. E lá é uma cidade que, por exemplo... Contraditória. Não, intuitivo, na verdade. Dizem que os portugueses chegaram lá primeiro e aí chamaram de Rio Grande. Não tem nenhum rio. Spoiler. Ah, não tem nenhum? Não tem. Não, tem uma laguna. Não tem nenhum rio e a cidade não é grande. Não, não é muito, não. É hipocrisia, né? É hipocrisia, hipocrisia. Mas ficou o nome e aí, enfim, mantiveu. Pegou, né? Pegou, pegou. E aí, o que eu tava falando mesmo? Ah, sobre as diferenças. Sobre as diferenças. Galera, hoje comentando histórias promete ser longo, hein? Puxa a cadeira aí. Vai ser maneiro. Sobre as diferenças. E aí é uma cidade que não tem nem escada rolante, assim. Eu acho que até hoje não tem, talvez. Quer dizer, tem uma que fica numa loja de roupas. Uma loja de escadas rolantes. A gente acha que ela vai de dinheiro. Cara, em Rio Grande tem uma vanha em Rio Grande gigante, assim. É uma loja de roupa que, por acaso, botaram, acho que meio que como ponto turístico, assim. As pessoas vão lá. Quem quer comprar sapato, pega a escada rolante, que deve ter, sei lá, oito andares, é muito baixo, assim. E aí pega sapato e volta com uma história. Oito degraus. Oito degraus. Caraca, é muito curto. Foi oito andares. Desculpa. Foi oito andares. É, só ser oito andares subindo assim, meu irmão. Chegar no céu. Seria incrível. É um portão dourado. Tu acaba sendo um portão dourado, assim. Homem, tudo vai chegar no céu. Tu vai chegar no oito andares, pô. Que é o céu, pô. Pra mim, eu adoro oito andares. E aí eu vim pra São Paulo, assim, e tudo era uma novidade muito grande pra mim. Eu andei de escada rolante pela primeira vez, não na loja, mas no aeroporto. Porque eu tava vindo pra São Paulo e falei, pô, escada rolante, já tô... Caralho, já sou um paulistano. Na hora de andar de avião, tu nem se emocionou muito, mas a escada rolante... Não, porque eu já tinha o Google Earth instalado e já sabia como é que era a vista de cima. Não, pô, mas a novidade é andar de avião. O cara ligava o ventilador e o Google Earth. É assim, então. I believe I can fly. I believe I can fly. Eu já sei como é que era. Meu nariz fechou, meu ouvido fechou. Meu ouvido fechou. Mãe, traz a barrinha, eu quero ter a experiência completa. Chupa, Latam. Sem sair de casa. Top Gun, Rio Grande, né? Caraca, muito bom isso, né, velho? Eu já sabia a experiência. Hã? Vocês vieram de fora de São Paulo também? Sim, Belém, Belém. Sim, é, descobriu as coisas. Belém tinha escada rolante. Tinha já? Tinha, tinha. Por que vocês vieram pra cá, então? É, né? Qual a vantagem? Qual a vantagem é tudo? Vim pra essa selva de pedra. Vocês estavam no céu já? O que aconteceu? Escada rolante, tudo. E aí eu fui descobrindo várias coisas, assim, em São Paulo, e eu lembro muito da vez que eu resolvi alugar um apartamento em São Paulo, que a gente descobre o custo, né, que é o chocante, mas depois... É bem na hora que ele fala o valor. O que é? O cara fala, ah, eu vou alugar um estúdio. Chega lá dentro, não tem uma bateria, uma guitarra, não tem porra nenhuma. É desse tamanho? Doze mil reais. Doze mil reais. E uma pessoa amarrada, assim... É teu companheiro de selva. Você que era baterista. Doze mil reais, vinte metros quadrados, e passa a bicicleta na janela. Contando com a garagem. Conta com a garagem. Metragem, conta com a garagem. O prédio não tem uma escada rolante, não faz sentido. E a garagem é pra guardar a bicicleta, pra te passar na janela dos outros, e se vingar. É meio assim que funciona. E aí eu lembro que eu fui alugar um apartamento aqui, e eu descobri um fenômeno que é o que... Isso agora é um momento cultural. Chama clausura. Você sabe o que é uma clausura? Não. Ninguém sabe. Não, não sei. Eu lembrei de um documento. Vai na clausura, mas não é isso, não. Na verdade, eu acho que todo mundo sabe, mas não sabe o nome. Que é o seguinte, é quando tu chega num prédio, tem um portão, e aí tu precisa de autorização do porteiro pra entrar, mas tu não entra no prédio. Ah, é uma gaiolinha. Tu entra, fecha o portão atrás de ti, e o próximo só vai abrir se ele achar que tu não é um criminoso ou apresentou um prédio. Eu chamo de gaiola, mas é clausura. Pode ser, pode ser. Gaiolinha. Gaiolinha, Gaiolinha. Gaiolinha, Gaiolinha. Gaiolinha, eu chamo assim também. Gaiolinha. E aí, funcionou dessa maneira, eu tinha alugado o apartamento remotamente, porque eu tava no Rio Grande do Sul, queria vir pra cá com uma segurança de saber que eu não ia ter que dormir uma rua. Tu procurou o teu prédio no Google Earth? Procurei meu prédio no Google Earth. De avião, procurou de avião, então. Sim. Ah, então essa é a visão de cima do meu prédio. Pegue pro piloto, ô, vai, vai, vem pra cá assim, só pra eu ver que tá quase na rua aqui, só quero ver como é que é. Só quero ver se a imobiliária não me enganou. É, filha na rua. Exato. E aí, eu marquei de encontrar com a corretora, né, que é a pessoa que apresentou. Já deu em cima e marcou. Marcamos lá. E aí, eu... Talvez a gente se encontrava no apartamento. Sim. E eu tava hospedado em Mauá, que é um lugar que fica no ABC Paulista, pra quem tá nos acompanhando aqui e não sabe onde fica o ABC Paulista, tá pro Google Earth agora. Dá uma olhada lá. Cara, então é o garoto propaganda do Google Earth, né, velho? Quem sabe eu tô aqui só pra ele. Cara, eu nem lembrava que existia essa porra. E tu já falou cinco vezes. Se ele for no TikTok e encontrar aquele cara que acha o mundo inteiro pelo Google Earth, vai ficar doido. Tu já viu esse cara? Já vi esse cara. É o cara que vê umas pessoas caindo, sendo atropelado. Não, não, ele descobre. Qualquer lugar que tu mostrava no Google Earth, onde é que é esse lugar aqui? Já no Zoom. Tipo assim, se a gente tirar uma foto no Zoom aqui dessa ponte, aí ele vai dar um jeito de achar que é São Paulo, que é aqui no Minhotão. Aí ele tem uns vídeos que ele explica como ele acha. Tipo, mostra uma foto e ele fala, não, esse formato de placa só tem nessa cidade do interior da Rússia. Aí só tem aqui, ele acha. Tem uma pessoa lá, eu tô falando que eu adoro ele. Tem uma pessoa que comprou um livro na Amazon, aí a pessoa deu como entregue. Aí a pessoa falou, não foi entregue na minha casa. Aí lá na site da Amazon tem a foto da porta da encomenda entregue. Que eles tiram pra mostrar quem entregou. Aí o cara mandou pra ele e falou assim, que casa é essa? Eu preciso achar meu negócio. Aí ele achou a casa da pessoa que tá recebendo a encomenda dele. Sendo que aí não sabe cidade, não sabe... Ah, não, nesse caso aí ele sabia a cidade. Mas ele achou certinho pelo canto da porta. Que é lugar do país, né? É. Do mundo, do mundo. Muito bom. É que você espaga o pau pro cara mesmo, né? Eu paga o cara. Eu tô impressionado. É impressionado. Mas tem o mais legal que é o cara que encontra uns easter eggs do Goolf, assim. Que é tipo... Ah, sim. Que vai pro YouTube e pega a pessoa, assim, atropelada. Atropelada? Tem muita pessoa atropelada que é filmada pelo YouTube. Bacana. É meio assustador tu gostar disso. Caralho, de repente eu descobri que o Google Earth é um perigo. Caraca, mano. O Google Earth ou o Brian, né? É um perigo. A pessoa se distrae. Vocês gostam de ver o acidente e as pessoas mortas lá no Google Earth? É legal, né? É foda. De repente tem um carro cheio de câmeras e a pessoa fica... Não tem um cara que acha que as pessoas têm falado? O cara é a cidade alerta do Google Earth. Me dá imagens, me dá imagens. E aí encontrou a corretora. Então, eu deveria ter encontrado a corretora. Só que como eu tava hospedado em Mauá e eu tava alugando um apartamento em Osasco, que foi o primeiro lugar que eu morei... É bem do ladinho um do outro, gente. Isso. A galera do Google Earth agora tá falando, caraca, que cara maluco. É longe pra caraca. A galera do Google Earth. Ele acha que tem uma... Os Google... Os Google Earthers. Os Google... Google Earthers. Google Earthers. Google Earthers. Eu acho que não tem mais de sete. No Brasil. É muito bom. Esperado é uma galera do Google Earth. Eu acredito realmente. O pessoal tá maluco. A gente tá... O que é isso? A galera do Google Earth. O que é diferente? Onde é diferente? Caralho, e o medo agora de ser localizado, de ser cancelado pela galera do Google Earth? Eles vão ficar revoltados e vão achar minha casa lá em Belém. O problema é que eles sabem onde tu mora. Aí vão ficar apinando a minha casa lá de cima, como fala o finete. É tipo um voodoo modelo. Toma aí. Um voodoo. Um voodoo. Vamos pegar o bonequinho do Google Earth. Colocar os... Tô te vendo. Tô te vendo. A teia começa a cair. Tu fala, caralho, o que é isso? Tá nem chovendo. É um voodoo, moleque, do Google Earth. Eu acho que essa frase nunca foi dita antes. Nunca. A galera do Google Earth. Vai cancelar a gente. Eu tenho convicção de que tem pessoas nos comentários do YouTube agora dizendo. Eu estava com o Google Earth na outra aba. Eu acho que esse vídeo se criou uma galera do Google Earth. Eu acho. Moleque, a galera de dados do Google Earth, depois que sair esse vídeo, vai ficar assim. Que isso? Aumentou as boas. As pessoas agora do nada. Vamos ter que trocar de servidores. Tivemos um pico. O site vai cair. Não estamos aguentando aqui o tráfego. O carro começa a parar. O carrinho. Bacana. É muita pressão. É muito acesso. A câmera tremendo. E aí eu saí, pô, super cedo, assim, porque eu vim pra São Paulo com duas expectativas. A primeira tinha aparecido no Datena. Não aconteceu ainda. Tu queria mesmo? Não, não queria, mas é que a galera que não é de São Paulo só tem essa referência. É enchente e tiroteio. Ele tinha uma expectativa, não um desejo. Caralho, meu pai pensava isso aí quando eu mudei pra São Paulo. Eu ligava em programa assim, mano, e falava, filho, cuidado, tá tendo uma enchente. Falei, mãe, não é nem perto daqui. Tá nem chovendo aqui. Tá nem chovendo. Eu acho que o Datena é gravado, na real. Porque direto a gente vê lá, tá chovendo. Tu procura no Google Off, hoje tá enchente, né? Não tem, não tem, não. Ainda não tá rolando. Aí tá, imagens de 2013. Não tem. Sobe a hashtag da AtenaMente, da AtenaMente. Minha mãe, cara, fala que eu vou fazer show na Zona Leste, ela fica doida. Ela acha que a Zona Leste é uma zona de guerra. Que todo mundo morre de tiro, porque ela virou no Datena. Tudo acontece só na Zona Leste. Não, todo mundo morre, né? Tem algumas pessoas que matam as outras. Tu é da Zona Leste? Zona Sul. É... A Bc. Tá. A AtenaMente é perto de Mauá. É isso. Tu viu onde? Eu chutei, chutei total. Só chutei. Onde é que tu viu? Tentei me enturmar com a galera do fundo ali. Não, só não. Desculpa, não é perto. A galera chutou qualquer coisa. Chutei. E aí a outra expectativa que eu tinha era de que tinha muito problema com o trânsito em São Paulo. Uma coisa que por ter ficado em Mauá e alugado o apartamento de Osasco, rapidamente a minha perspectiva mudou. Porque sempre era muito longe e muito demorado, então depois as coisas começaram a parecer mais simples. Quando tu começou a conviver no mesmo lugar que tu morava. Tipo isso, né? Não, é porque ele... É que a primeira experiência dele foi de Mauá pra Osasco. Muito longe. É extremamente longe. Porque o caminho, olha, tá perto. Sim. Quebrou uma expectativa. Mas sim, é isso. Exatamente isso. Entendi. Então na hora que tu fez uma burrice imensa no começo. Isso. Exato. Que só te ajudou. Uma burrice. Parabéns, cara. Eu gosto muito. Obrigado. Eu gosto muito quando a gente faz uma coisa bem idiota e ajuda muito a gente. Sim. É muito bom de falar dessa maneira. Eu me sinto menos burro. Exato. E aí eu sabia que era longe, sabia que ia demorar, sabia que eu não sabia o caminho e ia me perder no caminho. E saí muito cedo. Eu saí tipo 5 horas da manhã de lá pra encontrar corretora às 10. Caralho! Sim. Tu ia fazer check-in ainda? Foi a beca? Despaixar a mala? Tinha a possibilidade de eu querer andar em várias escadas rolantes no metrô também. Rapaz. Mas tu foi de transporte público, né? Tu foi de transporte público? Fui. Cara com uma câmera fotográfica assim, tirando foto da escada rolante. Ele pegou o ônibus, pegou a CTPM, pegou o metrô. Quando tu sai de Mauá e vai pra Osasco, tu tem que pegar um ônibus pra chegar no metrô. Aí tu pega o... Aliás, pra chegar na CPTM, que é trem. Sim. Aí tu pega o trem e vai até o metrô. Tu pega o metrô e vai até um ponto de ônibus pra ir depois pra Osasco. E todos eles tem escada rolante. Olha que foda. É, nem todos. Pô, é só diversão. Pô, é uma diversão. É alegria. Pro interior. Corretorando. Tu conhece, né? Conhece. Conhece tudo. Eu peguei na escada rolante. Ui! Descendo devagarzinho. Esse era eu. Esse era eu. Uuuuh. Turrozinho. Esse era eu. Aí só pra ver o cara. Sai da esquerda. Sai da esquerda. É. Sim. E aí eu cheguei lá, antes da corretora, mas pensei, pô, já tô aí, né? Vou invadir. Não, já posso entrar. Porque eu já tinha feito remotamente um pré-contrato ali, ela já tinha me informado que o meu nome tava entre a lista de moradores, e eu poderia chegar, o apartamento era meu se eu precisava da chave que tava com ela. Mas aí eu pensei, bom, São Paulo... Eu tenho uma bicicleta, é no terceiro andar. É só entrar. Vou pela janela. Exato. E eu pensei, vou entrar e esperar ela lá dentro, porque eu não quero aparecer no Datena. Se eu ficar aqui fora, sei lá, 8 horas da manhã, de repente vai acontecer alguma coisa. O cara tem muito medo do Datena, né? Pode ser. O cara anote quem é o Datena que tá aqui. Ele chega assim nas ruas. Ué, essa rua aqui dá muito o Datena? Querido, o sinal tá bom, não sei lá. Tem muito enchente aqui. E aí eu pensei, bom, vou entrar. E aí apertei o interfone, o porteiro, um senhor bastante idoso me atendeu. E eu falei, olha, eu sou morador novo. Eu queria entrar. Só que a corretora não chegou ainda. A chave tá com ela e tal. Aí o porteiro, são quatro da manhã. O que é que é agora, cara? Tava dormindo. Aí dormi, caralho. E aí ele falou, ah, eu vou consultar teu nome na lista de moradores do prédio. Ok. Que eu não sei se é realmente uma coisa que existe, mas ele me convenceu de que sim. Tinha lá uma lista com os nomes dos moradores. Tem uma lista lá de pessoas. Tem, tu já ouviu? É, porque a pessoa fala, eu moro aí. Tem onde conferir, né, cara? Sim, sim. O cara é obrigado a decorar o rosto de todo mundo. É, eu vou fazer um questionamento, será que você mora mesmo? Descreve a planta do seu apartamento. Não por roteiro, mas finge. Vou fazer três perguntas. Se você quiser entrar aqui. Qual a palavra secreta? Ele não escolhe pela cara. Você eu não gostei, ele vai entrar não. Qual a palavra secreta aí? Google One. Tem um documento lá com o nome do documento. E aí ele falou que ia consultar e abriu o portão. Pensei, pô, rápido, consultou. Consultou rápido. Tô liberado. Consultou Jequiti, né? Foi bem rápido. Só que aí esse foi o dia que eu descobri a clausura. Porque eu entrei e não entrei. Eu entrei e eu não conseguia nem... E ele não deixou mais tu sair. Que isso? Volteiro! Vou aparecer num dateiro agora, meu Deus! Até na jaula eu já tô, até preso eu já tô. Homem preso. Está enclausurado. É por isso, né? Sim, eu acho que sim. E aí eu tava lá. Tava lá enclausurado e esperando... Eu sou cultura também. Sim. Esperando ele encontrar o meu nome na tal da lista. E aí ele... Pô, sua segurança, né? Pra tu não ficar... Isso é bom. Isso é uma coisa. Pra tu que tá alugando um prédio, um apartamento nesse prédio... Pô, o cara tá cuidadoso, né? Sim. Mas é pra isso que serve mesmo esse negócio. Não sei, mas ele podia... Tá, tá bom, sobe lá. Sim, talvez fosse um indício de que eu devia desfazer o contrato imediatamente. Não tem segurança nesse prédio. Caralho, eu entrei de boa. Sim, não entrei de boa. Fiquei lá na clausura. E aí o homem ficou lá procurando, o senhor ficou lá procurando o meu nome na lista e ele concluiu que o meu nome não tava na lista. Porque provavelmente o meu contrato era muito novo, era um pré-contrato, sei lá, e eles não tinham inserido o meu nome na tão importante lista de moradores. E aí... Ah, tu fez o deboche nessa tão importante aí, não foi? Muito importante. Aí que é do deboche, velho, na tão importante lista de moradores. Essa lista cheia de bachareis, engenheiros, diplomatas aqui... E eu não fui incluído. E aí eu pensei, bom, não sei o que eu faço, né? Não me convidaram! Traz a festa, pobre! E aí ele teve uma ideia, o Brian, Osasco, mostra a tua cara! Se não achar, procura no Google. Ele teve uma ideia brilhante que vai totalmente contra o que a gente acabou de defender da segurança que foi escrever o meu nome com uma caneta. Não tá matando agora, agora tá! Parabéns, você é o novo morador! Era o papel A4, assim, que o nome esquentou a mão. Eu acho que ele acreditou na minha inocência inteira orando e falou esse cara não ia estar aqui nessa hora da manhã com essa cara de... Ninguém assalta 8 da manhã, né? De jovem do interior, exato. Já viu os delegados falando nesse podcast, né? Já vi também. Já viu, né? Já viu, não. E ele fala, não, delegado, assaltante tudo vagabundo, não tem assalto de manhã. Ele fala, não, a gente nem sai, a gente sabe que não tem assalto de manhã. Ah, é? A partir do meio dia que a gente começa a trabalhar, os delegados falando. Ah, é? Bom, agora a galera... Ah, é? Ah, é, então? Tá bom, vacila de barra. Aí ele fala, escreveu teu nome e tu entrou? Então, não, calma que seria ótimo se fosse assim. Ele queria escrever meu nome lá, só que ele não sabia meu nome. E eu já tava na parte que eu não tinha acesso a ele, pra dizer assim. E eu tava na parte que eu ainda tinha acesso ao interfone de costas. E aí ele falou assim... Cara, isso é um limbo, né? É o limbo condominal. É o que tu fala no interfone, mas bem no ouvidinho dele. Tu fica assim... Sim, a SMF. A SMF da portaria. É um limbo? E aí a conversa foi a seguinte. Ele falou, olha, me fala teu nome. Porque eu não tinha como alcançar um documento pra ele, eu tava preso. Me fala teu nome. Eu vou escrever teu nome aqui nesse papel. E você vai morrer em sete. Death Note! É o meu Death Note. É o Death Note. Eu vou escrever teu nome nesse papel. Eu vou costurar na boca de um sábado. Sim. enterrar. E você vai... E aí depois que ele fizesse isso, esse procedimento de segurança, eu ia poder avançar mais um portão. Procedimento de segurança, eu acho. Embora com o deboche, filha da puta, né? Esse grande... Essa grande proteção. Eu gostaria só de localizar vocês. Entrar no Fort Knox aqui, né? Não, Alcatraz, a gente tava fazendo... Alcatraz aqui, né? Capitólio, Capitólio, galera. Realmente. Exatamente isso. E aí, eu gostaria de localizar vocês que depois desse segundo portão, eu estaria com o porteiro e teria um outro portão pra entrar no condomínio. Caraca! É uma clausura. Quase dupla. E aí, eu falei, beleza. Tu foi pra cadeia, Osasco? Fala, velho. Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. E eu morei um tempão lá. De repente, não, porque eu queria... Tu tinha momento pra pegar a luz do sol? Sol, é. Tinha. Então, eu acho que é tu... Mouso regime aberto. E aí, beleza. Comecei a soletrar pra ele o meu nome, que eu já expliquei pra vocês como que é. Só que eu não comentei uma coisa. Quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num provedor de internet, que basicamente é o trabalho de atender pessoas idosas na época e ajudar elas a solucionar problemas básicos do computador delas. Então, problemas de internet... Você já colocou na tomada, senhora? Isso, é bem isso. Então, desse cargo é sobrinho. Sim, o nível é sobrinho. Era sobrinho de aluguel. Sobrinho de aluguel. Sobrinho de aluguel. Isso é muito bom, cara. Deveio patentear isso. O sobrinho de aluguel, ele faz coisas como, por exemplo, atender a senhora. Eu senti o deboche também nesse... Não, acho que podia. Acho muito bom. Acho muito bom. Ótimo, ó, ó. Ah, eu acho ótimo, ó. Nossa, trabalha aqui. Aí vai ganhar um dinheirão, hein, rapaz. Matentei aí, vai. Registra aí, registra. Vai no Shark Tank. Vai no Shark Tank oferecer isso aí. Sabe o que é? A gente falou do Google Earth e ficou magoado. Não, ficou puto. Sim. Alguém agora minimizou o Google Earth e abriu o negócio pra registrar lá. O Wimp. Tá registrando o sobrinho de aluguel. Sobrinho de aluguel. O Wimp. Então, e aí, o sobrinho de aluguel, ele atende pessoas que têm problemas gravíssimos, como as que arrastaram o Internet Explorer pra lixeira e pensam que deletaram a internet. Ela ali vai deleter a internet. É aquele velho, né, que fica, esta merda de computador, Lenovo, né? O cara foda. O que que é Bing? O que que é Bing? Parece Bing aquilo. Caralho, imagina, a velha joga numa guixeira. Sim, joga lá e deleter a internet. Puta que pariu, quem jogou na guixeira? Quem foi o velho que jogou na guixeira? Acabou com a minha internet. Acontece. E aí, eu ficava lá atendendo essas pessoas e muitas vezes a solução pra alguém que deletou uma coisa, tá em atalhos, que tu abre lá o Windows R, escreve CMD, e aí abre o prompt, o programador que entende. Pronto. Quem que era o programador? Esse aqui. Não, ele é o Ptsaiolo. Ptsaiolo e o programador. Que se identificou são esses dois, mas deve ter mais uns quatro aí. Todo mundo, então. E aí, eu ficava solitrando muitas coisas e eu tinha a mãe, que eu era quase um piloto da aeronáutica. Eu falava a letra e uma palavra com a letra. Um rato e a alfa, charlie, tango. Eu acho que a Xuxa fazia isso há um tempo já. Exato. Ah, Xuxa era um beijo baixinho. Caralho, eu acho que o exército brasileiro deveria adotar o alfabeto fonético da Xuxa. É isso. Sim, sim. A Xuxa era um beijo baixinho. C de coração. G de gente. H de humano. Eu ia bem pra esse lado, com palavras, assim, amistosas, que as pessoas compreendessem no telefone e na chamada telefônica, que nem sempre é muito boa também. G de Google Earth. E de escada rolante. O de O Google Earth. O de O Google Earth. E de Earth. B de Benção, que é o Google Earth. utilíssimo utilíssimo www.google.com ele ama ele ama o Google era isso que eu fazia o dia inteiro e aí eu tinha muito a manhã de soletrar e quando o porteiro se viu no impasse de escrever meu nome na seguríssima lista de segurança cara, é muito estranho já tá ficando chato nossa, que clausura, hein difícil passar por essa fortaleza da solidão aí eu comecei a soletrar meu nome B de baixinho falou mesmo? não, eu falei B de bola R de rato que a Xuxa usa no R R de... o que a Xuxa fala no R? R o que? eu não lembro riacho ela forçou, né? riacho é foda tá bom, se é isso R de riacho mas qual seria a melhor opção pro R? romance romance? pra criança aprender? ah, né R de riacho vai ranho ranho criança entende com certeza entende entende bastante criança bustelenta todas as vezes R de ratata raticate aí depois do R o A de amor o I de índio eu realmente usei o I de índio que eu acho que é o que a Xuxa usa também aí A de amor de novo e N de navio que eu não sei se é o que a Xuxa usa mas foi o que eu usei porque era o que eu usava com as senhoras e sempre funcionou tá e aí fui pro sobrenome que é R de rato de novo I de índio Z de zebra duas vezes Z Z e O de ovo devo ter usado isso beleza falei ele escrevendo lá e eu vendo ele escrever a distância de repente ele falou beleza teu nome está aqui na lista agora senhor atualizei aqui atualizei o sistema atualizei seu nome apareceu aqui na lista deixa ele contar que eu acho que esse é o final da história não tenta adivinhar o nome que ele escreveu deixa ele contar e aí ele falou olha agora eu vou liberar a segunda porta tu vai poder entrar ter acesso a mim é a dedicação de dois fatores né é a dedicação de dois fatores né chegou um SMS chegou um SMS um código sim ter acesso a mim aqui e aí eu pela janelinha dele ele falou você vai ter acesso a mim não vai ter acesso ao documento de segurança e aí eu ia poder assinar ao lado do meu nome e aí eu falei beleza entrei quando eu cheguei e no papel tava escrito fruves não 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 cara é impossível prever isso era impossível prever isso fruves fruves parece um suquinho de pó já tomou fruves o brancopoteiro vai te fuder né meu irmão eu tava aqui ó aqui ó no dedinho fruves tu nem se esforçou meu querido eu acho tu nem tentou né eu acho que era um mecanismo de segurança tava escrito fruves criptografado criptografou aqui é que ele tinha era o captcha do porteiro captcha ele tinha que digitar fruves aí você não é um robô aí sim ele tinha acesso fruves esse era o captcha só que aí o cara ainda é nem parecido com nenhum nome né pois então eu não sei nem o sobrenome não é Flavis entendeu e aí eu eu fiquei um pouco constrangido e eu assinei fruves tá bom a partir de agora meu nome em São Paulo é fruves pronto é nome social isso é nome social assinei assinei fruves oi preso aqui Brian riso vulgo fruves conhecido conhecido em toda Mauá e Osasco como fruves ele dominou a gente de hoje Mauá e Osasco caralho o cara muito sem foco não conhece ninguém no interior entre esses dois lugares planejou por onde pelo Google isso claro e aí cara eu entrei escrevi fruves o mecanismo abriu portão se abriu eu entrei o prédio é meu o porteiro chama ele há 10 anos de fruves então e aí ficou essa situação assim e agora será que eu vou ter que assumir fruves pra sempre será que eu virei o fruves o Brian pra corretora olha quando a gente descer fala que o meu nome é fruves ele vai entender ele vai entender é o negócio interno que a gente tem aqui é o super herói é o negócio nosso é o negócio que é só nosso pela manhã ele é fruves a noite ele é Brian riso exato o cara chegou há 20 minutos ela tem uma piada interna com o porteiro caralho é uma coisa enorme é muito social chega com o amigo quem é é o fruves e aí que eu entrei e naquele dia era o dia que eu recebi a chave do apartamento estava tudo certo já tinha marcado eu precavi do interior tinha marcado pra instalação da internet isso é naquele dia e aí o técnico da internet chegou lá e falou assim qual que é a rede wi-fi que você vai colocar aqui maravilhoso e aí eu falei pode pôr meu nome ele falou Brian eu falei não fruves coloca fruves e desde então essa piada ela é muito boa pra mim inclusive quando eu tive que abrir uma empresa e meu contador perguntou qual vai ser o nome da sua empresa eu falei fruves produções caraca e essa piada eu relembro todo dia eu tenho hoje um grupo de whatsapp com o meu contador chamado fruves fruves ltda e é assim que eu vivo minha vida desde então desde que eu mudei pra São Paulo orgulhoso do dono da fruves ltda exato exato que hoje em dia vale um bilhão poderia então assim eu assumi o fruves naquele momento depois eu nunca mais vi aquele porteiro e eu passei a pensar uma outra coisa foi demitido o cara viu não me liguei pra e você está demitido mas eu passei a pensar uma outra coisa que a pessoa que não é de São Paulo acha que de repente ele era o Ivo Holanda disfarçado numa pegadinha do Sul Santos que nunca foi ao ar porque não teve nenhuma graça e eu aceitei assim nem ao lado bem possível que seja isso pode ser isso né eu acho também então é isso e aí eu acabei nem contando a história o que eu ia contar porque eu falei disso mas acho que não era essa história Brian Riso no comentário de história senhoras e senhores eu abro muitos parênteses vamos lá volta mas é que volta é que volta outra vez e corta obrigado eu acho que também me dou satisfeito com o frubes é um parênteses de meia hora eu abro muitos parênteses eu comecei a falar sobre isso ele avisou eu não vou dizer que a gente não foi avisado é isso mas tu faz review de pra quem não conhece o frubes ele faz review de comida sim né e eu fiquei essa é uma das atividades da frubes produções limitadas e a produção aqui me disse que tu trouxe um eu trouxe uma coisa na verdade rolou o seguinte eu vou explanar agora aqui isso tá indo pro youtube ou não tá mais tá 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 também então tá galera do youtube fecha o google work agora foca aqui o negócio é o seguinte é eu quando fui convidado pra cá e vocês sabiam que eu fazia esse negócio de provar comidas eu falei pro Rominho cara eu vou levar o ovo milenar que é um ovo que na China é muito comum eu acho que é um ovo fermentado só pra constar eu tô sabendo agora junto com vocês um ovo de pata fermentado que tem um cheiro de paninho de pia e um sabor que eu não vou contar vocês podem ver meu vídeo depois e eles não vão saber porque eles não quiseram provar não não dá e aí eu falei não vou levar um negócio mais família brasileira não foi esse que trouxe não foi isso eu provarei mas sabe o que é a gente tá em um lugar fechado bem pequeno podia ser que incomodasse a plateia também mas é bem fedorento? não é tanto assim rolou um não da minha namorada que eu reconheci a voz eu já comi em casa esse negócio ela sabe como é é tranquilo? é tranquilo mas o teu parâmetro é qual também? é não sei também né e aí a gente trouxe outra coisa que é mais comum porém acho interessante também brigadeiro que é um obrigado era isso que eu queria só um docinho pra fechar a noite só queria ver que vocês vissem eu comendo uma sobremesa que eu pensei o que que é o ovo milenar for kids e aí eu trouxe um docinho japonês que chama mochi que é um docinho de arroz com feijão eu nunca comi que é uma massinha de arroz com feijão tu acha que é pior? isso aí também isso é um bônus isso aqui é um salgadinho sabor polvo sabor o que? ovo? polvo polvo a gente pode comer junto já comi? ah sim mentiroso então tá podemos abrir? podemos abrir? tá filmando aí no saco? passa o smr pra galera do youtube frugues eu me sinto eu tenho vergonha de dizer que a smr me pega muito cara caraca tu curte? tu curte o barulhinho? nossa velho cheiro de cheiro é ruim é porque imagina polvo muitos cheetos do polvo imagina todos os polvos do mundo aqui dentro há bastante tempo não tem um pouco de cheetos pegue aí cheetos requeijão é um zinho deixa a boca deixa a boca aí vitor aquela peça mas eu gostaria de ouvir uma análise de vocês ah tá bom eu vou pegar dois também pega dois quer que eu seguro também não eu quero que tu coma também ah eu vou comer obrigado não precisa segurar não tá tudo certo vamos ver por que tem forma de peixe né se é de polvo é verdade é hipocrisia né é hipocrisia né é hipocrisia nadou em rio grande nadou em rio grande ou é uma colherzinha pode isso ó esse smr generalizado tá bom eu gostei eu gostei esse que é o grande lance das comigas ele começa salgado depois ele vai pro doce assim tem muita coisa que é fedorenta e que quando a gente come não é tão ruim fica na mente de vocês não é às vezes nem a pessoa saiu da academia lá na smartfit é assim um monte entrando de dois em dois no banheiro assim ó bonitinho ó ingrediente farinha de trigo amido de milho polvo óleo de farelo de arroz óleo de palma farinha de arroz açúcar extrato em pó anchovo cara e o polvo foda-se é porque isso aqui é o salgadinho do polvo não é de polvo com aroma artificial de polvo contém lactose osso de carne bovina aroma idêntico ao natural de polvo osso osso de carne bovina osso osso eu ouvi eu só tô surpreso que é uma coisa que polvo não tem né abre do feijão abre do feijão abre do feijão abre do feijão tem que provar um esse é o tal do bolinho de arroz rechado com feijão tu vai querer comer também? que é um doce tu vai querer comer também? esse aqui não tem esse você já comeu muito né eu gosto de arroz gosto de feijão gosto de doce não tem como tá errado exato isso aqui é o que? chama moti mas qual são os ingredientes? arroz e feijão tu sabe qual é a história disso aqui? não tá bom é que as vezes falam assim não, isso aqui as crianças comem quando não sei o que é assim isso aqui é quando na cidade que foi feita não tinha escadar rolante isso então as crianças é meio geleia meio borracha e o feijão imagina se eu tivesse trazido ovo feijãozinho feijãozinho porra feijãozinho gelado gostoso feijãozinho com açúcar é meio gosto de mento caralho é muito esquisito cara, é arroz e feijão pelo amor de Deus mas é doce realmente tu tem um ponto cadê o polvo? foi na mão do pessoal? gostaram? com quem comeu? com quem comeu o polvo gostou? 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 não é ruim não né não é passa o feijão pra eles tem uma azeitoninha também se tiver azeitona eu vou vomitar aqui Rominho odeia azeitona na vez a gente foi fazer um show tinha um sanduíche natural assim pra gente comer ele não viu que era um pate com azeitona aí deu um amor de dona assim é quando eu olho o Rominho coelcheio d'água engolindo o pedaço inteiro seu pica-pau quando engolha uma melancia inteira entendeu? caraca aprovado gostei tu aprovou? muito como mais um então muito não é eu gostei do polvo tem água aí? alô Impena Herders aqui quem tá falando Rominho Braga queria avisar vocês temos uma novidade o Impena Rede acabou de criar um link no Apoia-se o que é um link no Apoia-se? é um link que você pode entrar e ajudar financeiramente este canal estar sempre ativo e trazer melhorias tem coisa que a gente quer trazer pra vocês e às vezes a gente não consegue porque a gente precisa de ajuda né? então a gente criou esse link aí do Apoia-se tá bom? o canal aqui conta com três vídeos por semana tem gravação tem edição e tudo isso custa né? fora as partes de corte que a gente coloca em outras redes sociais também você que acompanha a gente sabe disso e a gente às vezes quer trazer uma melhoria e às vezes não consegue tipo batidores por exemplo que sou doido pra colocar aqui em prática sempre pra você ver a gente viajando ali no camarim depoimento dos convidados e às vezes a gente não consegue isso é um dos exemplos né? que às vezes falta essa ajuda pra gente colocar isso em prática então se você quiser e puder apoiar está aí o Apoia-se né? o Apoia-se serve pra isso pra quem quiser e quem puder apoiar está aqui o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário tá bom? então é isso valeu o Apoia-se serve pra você o Apoia-se serve pra você